Hoje nós vamos começar a segunda parte do nosso lapbook. Qual é o nosso lugar no mundo? Depois da nossa viagem virtual, você vai pegar o anexo 2 do material que você recebeu. Prepare seu material para pintar e comece a colorir todos os mapas. Lembre das cores que nós vimos lá na nossa viagem virtual. Preste atenção onde é água e onde é terra. Pinte todos os mapas e desenhe o seu bairro e o lugar onde você mora. Recorte as duas tiras de mapas e com a cola grude o seu país Brasil com o nosso estado Rio Grande do Sul. Dobre a tira como se fosse uma sanfona. Uma dobra para cada lado, até que termine todas as linhas. A última parte da nossa sanfoninha, você vai passar cola para grudar na aba de número 2 do nosso lapbook. A sanfoninha vai ficar grudada lá no cantinho do nosso lapbook. Quando a gente abrir, vai ver todos os mapas. E quando a gente fechar, vão ficar todos guardadinhos. Eu aproveitei para enfeitar e fazer uma moldura na minha sanfoninha. Quero ver como é que vai ficar o seu. Música 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 Música